É Sérgio Correia, não funcionou o teu jejum e a tua oração, o teu Deus não ouviu a tua oração. Quando eu disse que seria um jejum a Satanás, eu não estava brincando. Por que eu falo isso? Porque conheço muito bem os bastidores do sistema. Como eu já disse, na época que eu estava como pastor, ele era bispo também em Santa Catarina. Sei muito bem os modos operandes desse falso profeta, desse falso pastor, desse discípulo do maior falso profeta do país chamado Edir Macedo. E quando eu disse que esse jejum, ele não funcionaria, quando eu disse que veríamos se a justiça, mas o Deus Todo-Poderoso, não o Deus da Universal, que quem esteve lá dentro, quem saiu e quem está dentro do sistema, sabe que Deus, o verdadeiro Deus, Deus, não age, nunca agiu e jamais agirá. Hoje, depois de 22 anos, houve justiça. Hoje, podemos chamar os algozes, ou algozes, como queiram falar, do Lucas Terra, de assassinos. Hoje, podemos dizer, condenados. E é sobre isso que nós vamos falar. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu digo, mais do que nunca, ô louco meu, mais do que nunca, eu estou aqui tomando o meu cafezinho, vendo de camarote. Hoje, você não sabe como me alegra fazer esse vídeo. Bom, então vá se inscrevendo aqui no canal, tá bom, gente? Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative as suas notificações. E, por favor, gente, por favor, não deixe de compartilhar se você puder, tá bom? Não deixe. Eu peço a você que vá aqui no primeiro comentário fixado, que está o link do meu canal secundário. Estamos trabalhando para que as pessoas vão para o canal secundário. Por quê? Porque eles estão criando, já criaram, né? Estão em votação, já teve votação em regime de urgência aí para eles censurar as redes sociais. Então, vá lá para o outro canal, se você puder e quiser. Vai lá e se inscreva também, ative as suas notificações lá, porque lá nós vamos postar também muitos vídeos interessantes, tá bom? E aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o caso Lucas Terra. Pessoal, você viu como nós já tínhamos falado sobre o jejum que a Universal promulgou em favor dos a-ti-nos. Porque hoje podemos falar assim, porque eles são condenados. Foram condenados há 21 anos. Inicialmente em regime fechado. Olha, que maravilha ver uma mãe como a mãe do Lucas Terra, emocionada. Uma mulher que jamais desistiu. Uma mulher que olhou simplesmente para a justiça. Mirou no alvo. Justiça. E não olhou para o tamanho do seu inimigo. Não olhou para aqueles que afrontavam a ela. Ela, pequenininha, lutando, falando. O seu esposo acabou morrendo e não viu essa justiça. Mas ela continuou, continuou, continuou. Lutando contra este sistema podre e corrupto que é o sistema religioso. E, nesse julgamento, ou, na verdade, a primeira vitória foi levar a júri popular esses homens. E depois, a condenação definitiva. Eles pensam que, porque eles têm dinheiro, conseguiram protelar. Conseguiram... O que mais nos deixa indignados é ver uma instituição que fala tanto de Deus. Que fala tanto em cuidar pessoas. Protegeu esses homens por mais de 20 anos. Interessante. Mas hoje, agora, sem mais enrolação, nós vamos ouvir o depoimento emocionado da dona Marion Terra. Falando sobre... Logo depois que saiu a sentença. Logo depois. Ouça aí. Posso falar? Oi, gente. Estou muito feliz. Eles foram julgados e condenados 21 anos de prisão. Em regime fechado, os dois, Fernando Aparecido da Silva e João Miranda, foram barridos do convívio da sociedade. Eles vão ser presos. Presos, já foram... Graças... Ai, estou nervosa. Não, está gravando ao vivo. Hoje. Grava. Agradece a todos. Muito agradeço a todas as pessoas que me seguiram. Todas as pessoas que me apoiaram. Que compartilharam. Acabou, gente. Nós vencemos. Eles foram julgados e condenados. Muito obrigada por todo mundo que compartilhou, que incansavelmente me carregaram nos braços. Essa vitória não é só minha. Essa vitória é de vocês. É do meu esposo, do Carlos, que não está aqui. Eu tenho certeza que ele está muito feliz. O Lucas foi no meu, o Luquinhas também. Gente, olha só. Eu fiquei 22 anos esperando. E eles foram condenados há 21 anos. Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva. Todo o poder econômico deles não conseguiram se livrar do julgamento e serem condenados. Eles fizeram até aquele jejum. Obrigado pelo jejum. Obrigado pelo jejum. Porque o jejum foi oração contrária. O jejum... Oração pela justiça. Pela justiça. E a justiça prevaleceu. Muito obrigada, gente. Hoje, a gente pode falar, eles são condenados, assassinos condenados. Eles são condenados, assassinos condenados. Vão ficar em regime fechado. Presos. Eu estou muito feliz. Eu estou assim que... Não tenho palavras, gente. Para expressar o carinho, o amor, o compartilhamento. Com a maneira que vocês me carregaram nos braços. Se eu estou aqui hoje comemorando essa vitória, essa vitória não é só minha. É também de todos os meus seguidores. Todos os amigos que compartilharam. Muito obrigada. É verdadeiro. Maravilha. Qual pai, qual mãe, qual pessoa, em sã consciência, não ficaria emocionado em ver uma mãe que teve êxito na sua luta por justiça pelo seu filho? Filho esse que jamais, jamais ela verá. Jamais terá de volta. Jamais poderá colocar no seu colo esse filho e balançar. Dizer, fica aqui no meu peito, meu filho. E dizer para ele, meu filho, eu te amo. Embalar ele. Claro que hoje, adulto, mas mãe é mãe, seu filho sempre será a sua criança. É verdade ou não é? Então, qual pessoa, em sã consciência, vê uma mãe assim, não ficará feliz? Em saber que uma pessoa que não tem recurso, que não tem nada, lutou e conseguiu. Nós vimos aí, tem até na Netflix um documentário falando sobre a Daniela Pérez. Quem não conheceu a Daniela Pérez, né? Quem não conheceu, conheceu o documentário e ficou sabendo quem foi Daniela Pérez. Guilherme de Padua tirou a vida dela cruelmente. E ela, a Glória Pérez lutou até o julgamento desse homem, do assassino da sua filha e conseguiu condená-lo. Claro que a nossa justiça é muito falha, mas conseguiu. Mas ela também, porque tinha repercussão nacional por ser autora de novela da Globo. Mas uma senhora como a dona Maria Alterra, nós temos que aplaudir. Temos que olhar para ela e ver como essa mulher é uma mulher de garra, de fibra. Vamos ouvir mais uma partezinha do que ela falou logo depois da condenação desses homens. Isso aí cada vez me dá mais certeza que meu Senhor nunca me abandonou, que eu sempre seria ao meu lado. E é crer, seja a melhor que tem para uma família, ter uma esperança. E essa esperança que eu tenho em Cristo, foi Ele que me concedeu essa vitória. Eu nunca deixei de confiar. Mesmo vendo todo o poder econômico deles, eu os via como um castelo de areia, voindo como voou hoje. E você falou no carro isso. Eu falei no carro, porque eu ia ver, vocês ainda questionaram e disseram que não ia acontecer. Eu disse, eu vou ver esse castelo de areia. Quando eles colocaram aquele vídeo no ar lá, dizendo sobre o jejum da Jezabel, eu disse assim, calma, Carlinhos, a oração que ele mandou a igreja fazer, por justiça, ele é o justo juiz. E essa justiça vai ser em prol do meu filho do castelo. Foi, realmente foi. Oração contrária. Tá aí. Olha, pessoal. No próximo vídeo, eu vou trazer uma jornalista. Essa jornalista, ela, todo dia que teve júri, todos os momentos, ela é lá da TV Rio, ela trouxe aqui na internet a atualização do caso, dos depoimentos. Tem muitos depoimentos. Mas teve um, um, em questão, que eu quero colocar pra vocês aqui, ela falando, que é do Todo-Poderoso, que estava no Rio de Janeiro, Jadson Santos, que foi uma das testemunhas de defesa desses assassinos. Agora sim, condenados. Ele foi uma das testemunhas de defesa. E, segundo o que foi falado, o Jadson também foi, já foi acusado de pedô. Você sabe do que eu estou falando. O bispo, o Todo-Poderoso. O bispo milionário. O bispo Jadson Santos, ele é detentor de várias empresas milionárias. Mas, especificamente, 653 milhões em empresas. De onde veio esse dinheiro? Por que ele defende tanto esses homens e defende tanto a Universal? Não sei. Mas, eu vou colocar o depoimento, ou essa jornalista, ela comentando, em relação ao depoimento de Jadson Santos, o homem que já foi acusado também de pedô. E, olha só, será que ele tem moral para defender os algozes de Lucas Terra? Não sei. Bom, então, se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Vá no meu canal secundário, que o link está aqui no primeiro comentário fixado. E se inscreva no canal secundário. Caso esse canal aqui caia por causa da justiça, nós teremos aquele também. Tá bom? Um forte abraço. Dona Marion. Olha, eu fico aqui emocionado com tanta garra que a senhora teve até hoje. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho